olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem bom dia boa tarde boa noite bom não repare na minha cara porque hoje eu tô com febre né esses dias todos tô com febre tô com gripe tossindo né o peito né doendo pra caramba o corpo inteiro tá doendo parece que foi atropelada então é o seguinte eu ia fazer uma live só que eu achei melhor que não porque porque quando a conexão fica caindo e tal fica distorcido a imagem e tal e aí eu acabo saindo do foco da conversa né então hoje eu vou falar sobre os meus livros as minhas revistas né que eu estou vendendo tá a e antes disso aproveitar é agradecer a bruna brul que na minha live no dia 2 do 8 no super chat ela fez a doação de 50 reais tá bom no dia eu não entendi eu achei que aquilo fosse uma loucura do né do youtube alguma coisa assim até olhei fiquei meio assim dúvida né bom eu não sei como é que funciona né então tá e ela fez a doação de 50 reais no super chat ok então é sobre né os meus livros as minhas revistas o pessoal vai lá no meu e mail e pergunta quanto que é e tal é o seguinte depois a pessoa nunca mais responde sabe eu ainda falo eu aguardo a resposta né e a pessoa não fala nada é o seguinte eu tô cobrando 120 reais tá e eu vou falar sobre isso muitas vezes vocês acham assim nossa 120 é muito caro né só que pra mim eu vou mostrar pra vocês que não é caro pra mim né porque é o seguinte por exemplo com 50 reais tá com 50 reais no dinheiro daqui tá no dia de hoje da mil e 41 e ele né em tá em não é ienes como a gente fala errado né a gente fala ienes mas não é quando eu cheguei aqui eu aprendi aqui eu aprendi que não é ienes é em 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 né então o que eu faço com mil em eu compro o meu café da manhã que é o pão a margarina e o leite mais nada né você pode pensar só falar nossa é caro não não é que aqui é caro né eu acho que no brasil o custo de vida é mais alto do que aqui aqui você trabalha né você ganha seu dinheiro você consegue pagar o aluguel todas as contas e ainda sobra no mês né e no brasil eu sei como é que é porque eu passava muito sufoco né com aquele salário que o marido recebia e não sobrava nada ea gente ainda ficava passando fome duas semanas antes de terminar o mês é era terrível eu sei muito bem como é que é né você tem que ganhar muito pra conseguir passar o mês se não você não passa você tem que ficar catando migalhas vamos dizer assim né contando grãozinho de arroz e é eu posso comprar uma baguete né um leite e uma margarina com 50 reais aqui se eu for comprar é arroz a rosa que vende aqueles pacotes de 10 quilos né eu pago 2.900 ienes né então quer dizer que eu gasto mais de 100 reais para comprar o arroz né e por exemplo marquei aqui ó feijão feijão é 600 ienes né é a carne vermelha 1290 eu não como carne vermelha porque porque aqui não dá é muito muito caro quando eu cheguei aqui eu conseguia comprar porque porque as coisas é era um pouco mais em conta você trabalhava né ganhava bem e dava para comprar carne pelo menos uma vez por semana né é não daria para como comer todo dia né mas uma vez por semana daria para comprar hoje em dia eu tenho que ficar anos sem comer carne né eu falo assim poxa queria tanto comer uma carinha vontade né porque eu não sou muito de carne vermelha mas às vezes dá vontade porque você fica tanto tempo sem comer né eu queria tanto um bife acebolado e tal não sei o que né aí não dá não dá né o frango custa mil e trezentos que venham aquele pacote congelado de 2 quilos né o peito aí você prefere como comprar o frango do que a carne porque a carne é um quilo só se vai pagar mil 1290 né e o frango mil e trezentos dois quilos né e a carne de porco 790 né isso tudo no mercado americano né se eu for comprar no mercado japonês aqui perto de casa e tudo mais eu vou pagar 980 quer dizer vou pagar praticamente 50 reais um quilo né porque porque ainda tem um imposto porque tudo que você compra por exemplo né eu vou lá e compro uma linha é tem o preço da linha ali só que na hora que eu vou no caixa eu tenho que pagar na hora no ato 8% do imposto na hora né e aqui é o imposto é visível para todo mundo é um valor só 8% quando eu cheguei aqui também 5% né e só 15 anos atrás estava 5% e eu não sei quantos anos ficou nesse 5% não sei quantos e quantos anos ficou nesse negócio de um preço só aí como teve a crise tudo mais né em 2010 né por aí então aí que acontece eles lutaram relutaram né pra poder subir para 8% eles não queriam o governo não queria aumentar e acabou aumentando para 8% porque não teve jeito né então quer dizer o nosso salário ficou na mesma né e o imposto subiu para 8% né quer dizer dificultou bastante porque agora a gente tem que comprar menos né para não sair daquele valor é no mês eu quero dizer você tem que comprar um pouquinho menos de coisa para passar o mês então é complicado né então é o pessoal acha que 120 reais é muito né e aqui eu marquei aqui ó por exemplo se for né é a pessoa pega e fala assim a então eu vou depositar na conta do seu amigo né daquele seu amigo márcio né tá sabe quanto que eu vou receber de 120 reais eu vou receber 90 reais porque porque assim o márcio ele tem que pegar o dinheiro tirar do banco dele passar pra pra transfer raizé né que ele usa transfer raizé para transfer raizé mandar para o banco daqui então é cobrado 30 reais então quer dizer dos 120 eu vou receber 90 90 né quer dizer 90 90 reais eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer né o que eu vou fazer tomar meu café da manhã né e pelo paypal né tem a minha conta do paypal lá é como é que fala lá é descontado 250 ienes né seja pra qualquer valor então por exemplo a tati se ela recebe lá né o márcio né a tati é a esposa né minha amiga aí a tati fala assim pra mim olha é depositaram lá 50 reais tal não sei que não sei que só que ela tem que guardar e juntar porque não importa o valor né ela vai pagar 30 reais né não importa o valor que seja ela vai pagar 30 reais então quer dizer ela tem que falar poxa é eu tenho que ficar com seu dinheiro aqui porque se o pessoal não fizer como não comprar não fazer mais doação não sei o que eu tenho que ficar com o dinheiro aqui porque não vale a pena mandar pra você né e realmente não vale a pena né eu falei ainda pra ela falei assim não se preocupa porque ela tá com mais um pouquinho lá né pra mandar pra mim só que eu falei pra ela falei não deixa aí porque é espera mais um pouco quem sabe alguém compre a uma alguma revista alguém faça alguma doação e alguma coisa assim quem sabe né alguém que queira uma peça e quer que eu faço então quer dizer é faz aquela doação fala assim ó é pra você fazer tal peça a tá né então é complicado né e lá no super chat né se por exemplo você quer fazer a doação tô lá na live você quer fazer a doação você pode fazer só que você precisa de cartão de crédito né e se por exemplo é você depositar lá que seja 20 reais é 20 reais que eu vou receber tá é 100% e se por exemplo você falar se não quer comprar seu livro né e eu vou fazer pelo super chat a legal eu vou receber 120 tá não vai ter desconto nenhum ok então pelo banco a tati paga 30 né o marcio né paga 30 então vou receber 90 pelo paypal é descontado 250 ienes do meu bolso tá e no super chat é 100% o valor que você mandar eu vou receber tá então quer dizer pra mim é mais mais fácil né pelo super chat mas não é todo mundo que tem cartão de crédito né então fica meio complicado então era mais isso que eu queria falar pra vocês porque aqui é por exemplo 50 reais não dá pra fazer nada né eu só posso comprar o café da manhã então quer dizer se eu tô cobrando 120 é porque os 20 eu faço pra que pra ajudar a pagar né a transferência né tanto eu pago como uma pessoa paga é que eu tô cobrando 120 poderia cobrar 130 falar não deposita lá na tarde né eu vou receber sem mas não é eu receber 90 tá bom é complicado né e bom pra quem não é assim nunca fez vídeo nunca fez vídeo nunca editou vídeo não sei o que não sabe o trabalho que dá porque olha só por exemplo eu tenho que tirar foto por foto né e eu tô colocando eu tô fazendo um vídeo que é mais fácil pra mim porque se eu for mandar um por exemplo um pdf né pra pessoa às vezes pode ser que pelo e mail não dê pra receber porque pode ficar muito grande né e dependendo não dá né então eu pensei a vou fazer vídeo que é mais fácil porque porque eu coloco numa minha conta que esqueci o nome agora eu coloco numa conta eu libero pra pessoa a pessoa pega salva né ela faz o download do vídeo aí depois fica tudo bem né ela pega o vídeo pra ela então é assim que eu faço tá e não é fácil não é fácil você tem que tirar foto por foto editar o vídeo e tudo mais né fazer tudo certinho pra poder é mandar pra pessoa né é complicado não é não é fácil qualquer vídeo né até esse vídeo aqui vou ter que editar né e não é assim coisa de né a dois minutinhos já tá pronto não eu preciso editar ele até eu editar até salvar e tal depois postar lá no youtube tal isso vai demorar algumas horas não é não é minutos é horas né é meio ruim eu tenho que fazer isso todo santo dia todo santo dia é bem complicado né além de fazer aqui a aula eu tenho que correr pra editar aí eu perco praticamente a tarde inteira até a noite que eu vou conseguir terminar pra conseguir postar pra conseguir liberar pra vocês né não é nada fácil bom então é isso gente eu queria mais falar sobre isso tá que bom pra mim é não é caro né e pra vocês às vezes pode ser caro se vocês quiserem falar assim ó eu quero o livro mesmo tal se quiser pagar em duas vezes tudo bem é só falar comigo né fala comigo fala comigo fala assim ó eu posso pagar em duas vezes tudo bem então né eu libero pagar duas vezes não tem problema nenhum né e quando a pessoa perguntar pra mim por favor me dê resposta né tipo assim olha não dá porque agora não tô podendo no momento é simples né ou a eu achei muito caro né e eu não tenho condições de pagar tudo isso sem problema nenhum né mas a pessoa fala pergunta a gente responde a pessoa não responde é de novo né e eu fico assim eu fico falar poxa fico chateada né porque porque eu queria que a pessoa falasse alguma coisa pra mim né falar assim ó e não dá é porque tá caro ou porque agora não posso porque agora não tem condições e tal não sei que tudo bem tá bom e falando sobre isso né é o seguinte então vou explicar mais uma vez gente eu não tenho condições de arcar tudo sozinha né pra fazer as peças que as pessoas me pedem né é tem pessoas que falassem só consegui fazendo passo a passo e tudo não sei que só que eu não tenho condições eu não tenho condições realmente nenhuma porque porque o fernando está parado né ele está doente lá também tá eu e ele eu tô com febre aqui ó e ele tá ali também tá ruim tá doendo a garganta tá com dor no corpo também é tudo gripe né então eu não tenho condições nenhuma nenhuma de comprar sozinha de né é comprar lá e fazer né porque pra mim fazer tudo bem eu faço mas o problema é ter material né então por exemplo a pessoa pede lá é um uma blusa tamanho m não vai servir pra mim né agora se fosse uma blusa que eu gostaria de ter e for o tamanho g eu faço pra mim aí aproveita pela minha linha que eu tenho que é pra mim né que é a linha é pra mim né aí tudo bem eu faço eu ganhei as linhas da minha irmã se vocês lembram eu ganhei a linha da minha irmã só que aquela eu não achei modelo ainda pra fazer né então por isso mesmo que eu não tô fazendo e esses dias como eu tava muito ruim quer dizer o ano muito ruim né então eu acabei não fazendo o vestuário é pra mim ter feito é vestuário e eu até cheguei a gravar né e eu peguei dele tem porque eu não tava com condições de terminar né não tava com condições para terminar psicológico né porque porque aconteceu várias coisas aqui em casa e tal a gente ficou no sufoco ea gente continua no sufoco né e bom isso acaba abalando um pouco a cabeça da gente né e eu continuo fazendo as aulas aqui pra poder esquecer um pouco dos problemas né bom enfim é isso que eu queria falar se você juntar uma amigas lá que seja uma 5 ou 6 pessoas se cada uma dá um pouquinho lá 50 reais vai bom né 50 reais de cada uma vamos mandar pra lovinha a lovinha vai lá e compra e faz realmente eu posso fazer isso eu realmente posso ir lá e comprar eu também vou ajudar com alguma coisinha se eu tiver né e eu faço né agora é o seguinte eu não posso fazer por exemplo vestido né porque porque ainda não foi liberada a fazer coisas pesadas né a porque né pra quem não sabe eu tive um infarto no mês 3 que eu fui internada tem até o vídeo aí que eu fiz live né tal pra quem não sabe quem não viu eu fui internada quase fui né pro outro lado lá e eu não posso ainda né pegar peso fazer esforço e essas coisas assim e vestido é muito pesado tanto é que eu não consegui fazer o meu vestido na época que eu tava com o braço inflamado né os dois né e agora eu não posso brigar né o coração tá meio que falhando né sou obrigada a tomar vários remédio uma farmácia inteira lá todo santo dia todo santo dia né e ontem a minha pressão estava alta estava alta né tava alta e mesmo tomando remédio a pressão ela aumenta né então eu tenho que estar sempre tomando cuidado com essas coisas né bom gente é é isso se vocês se juntarem né ó é fulana quer né é a peça a ciclana também que é a peça e tal então se juntam ali e falar assim ó vamos pedir pra lovinha fazer a gente faz a doação ela vai lá contra a linha e ela faz lá pra gente tudo bem posso fazer sem problema nenhum agora quando a gente aí falando sobre isso teve muitas pessoas que também me mandaram e mail pedindo roupas né e exigindo ainda não pede eu acho incrível isso sabe a pessoa manda ela não pede eu fico magoada com isso é já aproveitando já falar aqui é sério que quando você quer alguma coisa você pede com a educação né não mandando a pessoa fazer como se ela tivesse obrigação eu não tenho obrigação de fazer eu tô aqui pra ajudar não tô aqui pra né é tipo aquela né eu não tenho chefe eu não trabalho pra ninguém eu trabalho aqui sozinha né eu não tenho chefe nenhum então não precisa ninguém fica mandando em mim né eu odeio isso não conheço nem a pessoa a pessoa fica mandando faz tal tal coisa assim ainda exige o tamanho do jeito que ela quer igual uma lá pediu é um cropped com franja que não sei o que quer dizer pediu não ela mandou com franja tamanho g ou gg sei lá alguma coisa assim e tal não sei o que não sei o que a mandando aí eu falei pra ela se você fizer uma doação quem sabe eu posso tá fazendo e tal a pessoa já não fala mais nada quer dizer ela quer que faça pra ela quer que eu ajude ela mas ela não pode me ajudar e eu acho que tá errado isso né eu acho que tá errado isso a pessoa me pede tanta coisa mas na hora de eu pedir ajuda a pessoa não responde mais e já fizeram isso algumas vezes né me mandar uma blusas e tal não sei o que não sei o que aí eu falei assim ó se você puder me ajudar com doação porque eu não posso arcar com tudo sozinha né pra poder fazer a pessoa nunca mais responde não custava nada falar olha então quem sabe um dia eu consigo alguma coisinha te mando ea gente e aí você pode fazer a tudo bem ou eu vou juntar algumas amigas aí né que quer também aí você faz né e tal tudo bem eu faço também não tem problema nenhum mas dê alguma resposta né seja negativa que seja positiva mas que deu uma resposta né quando a pessoa pede alguma coisa é ela espera a resposta não é é a mesma coisa a gente também espera a resposta né igual muitas gente fala assim poxa ainda bem que você nossa obrigada nossa eu fiquei tão feliz que você me respondeu a eu respondo todo mundo né porque eu acho muito chato você no canal de uma pessoa você perguntar ea pessoa nem pá sabe não responder te ignorar totalmente ela viu lá não sei o que mas ela nem pum sabe eu achei isso horrível porque eu já fui a pessoa de assistir vídeos né de crochê de crochê de grampo e eu tava aprendendo no crochê de grampo eu não sabia e eu perguntava a pessoa nunca respondia nunca 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 aí eu ia lá em outro perguntava também não eu falava assim nossa eu acho que ela responde porque tem umas pessoas que ela respondeu lá obrigado alguma coisa assim quer dizer que ela não responde todo mundo só quem ela quer então eu achava isso errado então falei quando eu fizer meu canal eu vou responder todo mundo todo mundo eu vou responder todo mundo porque a pessoa fica esperando a resposta eu também fico esperando a resposta então é aquele negócio se você quer uma resposta eu também quero né é tomar lá da cá né eu também quero né isso daí é educação né a falta de educação é aquele que ignora né isso daí pra mim é falta de educação né bom hoje eu tô com a língua a língua afiadinha né então é melhor eu parar por aqui então vocês já entenderam né que 100 reais pra mim dá pra mim tomar café dois dias dois dias só dois dias não dá nem pra mim fazer mais nada né não dá pra comprar nem o café porque se eu comprar meu café o café do fernando não dá ou eu compro café ou eu compro pão né e o leite então eu prefiro mil vezes comprar um pão ou eo pão e o pão e o leite do que o café né o meu café mais caro do que o do fernando tá aqui ó aqui tá suando que eu coloquei gelo né eu coloco o gelo que eu gosto de café gelado então eu coloco aqui ó né aí eu toco gostoso pra caramba então é isso gente fica com deus se alguém tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima fica com deus tchau beijos